Ela é muito linda Não há jeito, já perdi o direito de dizer não Só sei dizer a palavra sim E assim ela fica encantando por todo dia Qual melodia presa no ouvido E já duvido que possa esquecer De escutar um mar de gemido esculpido no olhar E não ver o ar que acende e apaga dentro em mim Linda do princípio até onde finda Da raiz do cabelo ao chafariz de águas do olhar Bruxa ou fada tem o livro dos meus dias E sabe que serei ventanias, ventanias Bruxa fada que pisa e se luxa na escada de cada Arpejo, beijo, desejo, saculejo Linda que faz de mim um barco Pedra de atiradeira, uma rasteira Só pra ali flutuar E navegar Linda do princípio até onde finda Da raiz do cabelo ao chafariz de águas do olhar Bruxa ou fada tem o livro dos meus dias E sabe que serei ventanias, ventanias Bruxa fada que pisa e se luxa na escada de cada Arpejo, beijo, desejo, saculejo Linda que faz de mim um barco Linda que faz de mim um barco Pedra de atiradeira, uma rasteira Só pra ali flutuar E navegar 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 E navegar